Vaca é a união Vaca é a união Com o atento de mão Vem mostrar Que a terra vive É preciso preservar Nós podemos, vamos confiar Vem que é Vem que é Vaca é a princesa E a dor do antigo Colonizadores e nativos desse chão Juntos lutaram contra a ambição Sou forte e tenho base e atitude Porque tem a negritude Minhas veias a morrer Sou de uma bola Porque tenho consciência Que a minha resistência É o fim de fazer Oh, Mãe Santana Abençoa essa nossa união De corpos pescadores Insulando sonhadores Que oram pela sua proteção E oram pela sua proteção E justiçado Mota do queiro Amaldiço Sem anos Está ganhada Uma longa noite Uma carreira travessou Na onda que dura penamente E gradativamente O novo sol veio brilhar Nas águas surge a riqueza Que a natureza Que a natureza veio O homem é car E assim E assim Juntou o rio O rio O rio O tesouro E prosperou E prosperou Como o ventre Filho O mar O portamento De histórias Que a nossa história Profeita Sou A verdade De Cultura Tão importante Se tornou Para a nação Felicidade Igual Tão De A vida E Tentura É Nota 10 Não precisa Influir A Baca é A união Com o atento De mão Vem mostrar Que a terra Vem É preciso Deserrar Nós podemos Vamos Confir A Baca é A Baca é A união Com o atento De mão Vem Mostrar Que a terra Deve É preciso Preservar Nós podemos Vamos Confiar E Guiar A Carreira Precisa Em Acorda Todos os atores Inartivos Desse chão Juntos Lutaram Contra A Visão Sou Corte Deu Atitude Porque Deu Atitude E Às Vem Acorde Sou Quilabola Porque Deu Consciência Da minha Resistência É o que Vem Faz Vem Oh Mãe Santana Abençoa Essa Nossa União De Colomos Pescadores Insulamos Sonhadores Piora 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 Uma longa noite, uma carreira atravessou Não há mal que dura eternamente E tentativamente, novo sol veio brilhar Mas a voz soluciona a riqueza E a natureza veio aumentar E assim, assim Se julgue o O reto que sou Me trouxe o Como tem previo lá do portador de histórias E a nossa história profetizou Caridade de vida Cultura Tão importante se tornou para a nação Felicidade encontrou pela arquitetura É nota 10, porque se defunçada Faca é a união, futebol, aberto de mão Vem gostar Que a terra vive, é preciso preservar Nós podemos, vamos confiar Faca é a união, futebol, aberto de mão Vem gostar Que a terra vive, é preciso preservar Nós podemos, vamos confiar Fica é a união, futebol, aberto de mão Sou pelo povo que tenho consciência E a minha resistência é o que me imagina Oh, mãe Santana Atençoe-se a nossa união De comor aos pescadores Isso logo sonha tudo E oram pela sua nutrição Oh, mãe Santana Oh, mãe Santana Atençoe-se a nossa união De comor aos pescadores Isso logo sonha tudo E oram pela sua nutrição Injustizado Injustizado O ataque o meu atalheço Sem anos Estabe-á Uma louca do desvaga é atravessor Dá uma mal pintura Atençoe-se a minha mente Inclamativamente O novo sol veio brilhar Nas águas surge a riqueza Que a natureza veio aumentar E assim, e assim Seu rico O rico desou E trouxe-se Como o bebê pio lá Com conta com histórias Que a nossa história profetizou Caridade de vida Cultura Não em complância e coletação Felicidade encontrou pela arquitetura É Madadés O que se derrubou Faga é Faga é a união Com o atento de mão Vem gostar Que a terra viva e é preciso preservar Nós podemos, vamos só Faga é Faga é a união Com o atento de mão Vem gostar Que a terra viva e é preciso preservar Nós podemos, vamos confiar e criar E criar E criar E criar A cair a tristeza em acordo antigo Polonizadores e batidos nesse chão Juntos juntaram contra a missão Sou forte e ganho pra ser atitude Sou forte e ganho pra ser atitude Porque ganho a atitude e as mesmas a poder Sou filopólogo porque ganho consciência E a minha mesma espécie é o que me faz Oh, Mãe Santana Oh, Mãe Santana Abençoa essa nossa união Te tomou nos pescadores E os nossos sonhadores Que oram pela sua luz Oh, Mãe Santana Oh, Mãe Santana Abençoa essa nossa união Te tomou nos pescadores E os nossos sonhadores Que oram pela sua luz E os seus sábios E os seus sábios Fota do que eu amaldiço Sem anos Estar em nada O valor na última caia atravessou Pra um aval que doer eternamente Intradativamente Como o sol veio criar Nas águas Nas águas surge a riqueza Que a natureza veio aumentar E assim E assim Assim E assim E assim E assim E assim E assim Todo mundo Que a natureza veio E assim E assim Oh, Mãe Santana, abençoa essa nossa união De colombos pescadores, isso logo sonha a luz E oram pela sua progressão Oh, Mãe Santana, abençoa essa nossa união De colombos pescadores, isso logo sonha a luz E oram pela sua progressão E injustiçado, injustiçado, pode acolher o acalteço Sem anos, estagnada, uma louca noite, Macaé, Braga o Sul Na água albindo eternamente, hidratativamente O novo sol veio brilhar, das águas surge a riqueza E a natureza veio aumentar E assim, e assim Chocou o rico, o rico tesouro e bruxou O novo bem-vindo o barco contando histórias E a nossa história profetizou com a vida de vida Cultura, tão importante, se torna para a ascensão Felicidade, igual com a bela que perdura E a hora dez, porque se derrubou o sol Vem gostar, que a terra vive e é preciso preservar Nós podemos, vamos confiar Vem gostar, que a terra vive e é preciso preservar Nós podemos, vamos confiar Vem guiar, vem guiar A tarefa, você sem a dor, que é de dor Todos os atores e batimos deste chão Juntos lutaram contra a ambição Sou forte, tenho base e atitude O que tem a magnitude e as leias a correr Sou com a bola, o que tem o consciência Pra minha resistência, o que me traz Oh, Mãe Santana Atençou essa nossa união De novo aos pescadores Insulando os sonhadores E oram pela sua nutrição Oh, Mãe Santana Oh, Mãe Santana Atençou essa nossa união De novo aos pescadores Insulando os sonhadores E oram pela sua proteção Justiçado Justiçado Batacorqueiro amaldiçoou Sem anos, que está queimada O mal é uma dor de macarera Pra meu surto Pra um amor que dura eternamente E cadativamente O meu sol veio brilhar Nas águas sul E a riqueza Que a natureza Que a natureza Que o homem é pra me ativar 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 Porque se derrubou o sol, que é A caia é a união, com o atento de mão Vem mostrar que a terra vive, é preciso preservar Nós podemos, vamos confiar A caia é a união, com o atento de mão Vem mostrar que a terra vive, é preciso preservar Nós podemos, vamos confiar A caia é a união, com o atento de mão Colonizadores e batimos nesse chão Juntos lutaram contra a ambição Sou forte, permaço e atitude Porque tem a negritude, tem a direita a morrer Sou pilopola porque tenho consciência E a minha desistência, eu faço Oh, Mãe Santana, abençoa essa nossa união De polo dos pescadores, vissolando sonhadores Que oram pela sua profissão Oh, Mãe Santana, abençoa essa nossa união De polo dos pescadores, vissolando sonhadores Que oram pela sua profissão Justiçado, injustiçado Oh, Mãe Santana, abençoa essa nossa união 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 Que a nossa história profetizou A idade de vir Cultura Tão importante se comportar a nação Felicidade, portão pela arquitetura É maravilhoso, o princípio é função Oh, Mãe Santana, abençoa essa união Com um aberto de mão Vem mostrar Que a terra vive, é preciso preservar Nós podemos, vamos confiar Volta é Volta é a união Com um aberto de mão Vem mostrar Que a terra vive, é preciso preservar Nós podemos, vamos confiar Milibirar Milibirar Para ele, a princesa, em a dor, batido Morrer os amores e batigos desse chão Juntos lutaram contra a ambição Sou forte, teu paciência de fugir O que tem abertura de minhas veias a correr Sou que não rola, porque tenho consciência E a minha desistência é o que me faz Oh, Mãe Santana, abençoa essa nossa união De valor nos pescadores, que suamos sonhadores Que oram pela sua proteção Oh, Mãe Santana, abençoa essa nossa união De valor nos pescadores, que suamos sonhadores Que oram pela sua proteção Se a noite de santo, de lanche sabor Cota do queiro do ar, de suor Se anos, estagnada Uma longa noite pra caer atravessou Não há mal que por eternamente Interativamente, não há sol, não há frio Mas a água é suja e a riqueza Na natureza, ver o homem é tarde E assim, assim Só o vento O vento tesou O vento tesou E prosperou Como o ventre de louvado Contador de histórias E a nossa história profetizou A idade de vida Cultura É o importante se for comparar a nação Ele se bate igual com a minha vida Jura É lá na dez Com crescita com sal Aca é a união Com o aberto de mão E demonstrar Que a terra vive É preciso preservar Nós podemos Vamos com a Aca é a união Com o aberto de mão Vem rostrar Que a terra vive É preciso preservar Nós podemos Vamos com a Lívia 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 Aca é a princesa E a cor de antigo Coloniza flores e bate no Fiz em chão Junto no cara A boca A missão Eu sou forte Sou forte Que tenho paciência e atitude O que tem a virtude E as minhas Várias a correr Sou pelo amor Porque tenho consciência E a minha resistência É o que vem Fazer Oh, mãe, Santana Atenção a essa nossa união Te colou nos pescadores E sulamos sonhadores Que oram pela sua cruz Oh, mãe, Santana Oh, mãe, Santana Atenção a essa nossa união Te colou nos pescadores E sulamos sonhadores Que oram pela sua cruz Fiz o chisado Fiz o chisado Fota porque eu amaldiço Sem anos Estalheada Uma longa noite Macaé atravessou Pra um abalquido eternamente E relativamente Todo o sol veio criar Nas águas surge a riqueza Que a natureza veio alertar E assim, assim Seu corriguou Com o rei do tesouro Rebrou, girou, cascou Como o dever que roubado Conta por histórias E a nossa história profetizou Caridade de vida Cultura Cultura Calma importante Seu corriguou para a ação Felicidade Gordou pela agricultura É malandês Porque se defunsa Macaé Macaé a união Com o apego de mão Vem gostar Que a terra vive É preciso preservar Nós movemos novos corpos Macaé Macaé a união Com o apego de mão Vem gostar Que a terra vive É preciso preservar Nós movemos novos corpos E vigiar E guiar Para errar Com o apego de mão Polonizadores E batigos Deixam Juntos Lutaram Porta A missão Sou forte Deutás E atitude Porque tem a alegria Toda minhas Veiras É poder Sou filopólogo Que tenho consciência E a minha resistência Tem que estar O Mãe Santana Abençoe Essa nossa união De colonos pescadores, insulamos sonhadores Que oram pela sua proteção Oh, mãe Santana, abençoa essa nossa união De colonos pescadores, insulamos sonhadores Que oram pela sua proteção Que injustiçado, que injustiçado Bota com grilo, a caute em suor Cem anos, destaque nada Uma louca noite, uma caebra do sul Não abalvido eternamente, hidratativamente O novo sol veio brilhar Nas águas surge a riqueza E a natureza veio aumentar E assim, e assim Chegou o rico, o rico tesouro E bruxou-se o rosto pelou O povo vem revir o pato Contando histórias Que a nossa história profetizou Com a vida de vida Contura Tão importante se torna para a sessão Felicidade enquanto a bela que me dura É maravilhoso Porque se derrubou o sol A carrega ou o milhão Com o atento de vão De gostar Que a terra vive É preciso preservar